Aleluia, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimentar os pastores, líderes de cristão, os pastores, Eliseu, o revê do pastor Eliseu, meu pastor Josué, pastor Simone, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia por gentileza no livro de 2 Cronicas, capítulo de número 1. 2 Cronicas, capítulo de número 1 e versículo de número 15. Aleluia, quem trouxe Bíblia por gentileza, abra comigo no livro de 2 Cronicas, capítulo 1 e versículo de número 15. Aleluia, a Bíblia está dizendo assim, E o rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém, como as pedras e os cedros, tanto em abundância como os sicômonos que haviam na baixada. E o rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém, como as pedras. Amém? Olhe para cá. Esses poucos minutos que eu tenho aqui, eu quero só trazer uma palavra de Deus para a tua vida, a respeito do texto lido aqui, agora, por todos nós. A Bíblia está falando que a prosperidade chegou de uma forma tão grande, tão abundante na vida de Salomão, que o ouro e a prata eram como se fossem pedras. Já parou para pensar nisso? O ouro e a prata, no tempo de Salomão, foi tão grande a prosperidade de Deus na vida dele, que se tornou como pedras. O que eu quero que você entenda nessa palavra, que eu fora lido aqui, que nós entendamos nessa noite, o que Deus estava mostrando e estava fazendo com Salomão, não era que ele tivesse um momento de prosperidade, mas que ele tivesse uma vida de prosperidade. o que eu quero que você entenda nessa noite, com essa palavra, é que Deus não quer que nós tenhamos apenas um momento de bênção, mas nós estejamos, ou que nós vamos ter aí uma vida inteira de bênção. E não tem uma outra forma da gente fazer isso na casa do Senhor, a não ser plantar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, quem planta arroz, ele colhe o que, irmãos? Fala mais alto, quem planta arroz, ele colhe o que? Quem planta feijão, ele colhe o que? Quem planta milho, colhe o que? O problema é que tem muita gente plantando milho e querendo colher pamonha, e não consegue. Tem muita gente querendo tirar de onde não colocou. Tem muita gente querendo ter aquilo que ele não tem direito. E outra coisa, meu irmão, não existe oração para repreender devorador, a Bíblia não diz isso. A nossa Bíblia nos mostra que para repreender o devorador é apenas com ação e atitude. De vez em quando alguém pergunta, ora para mim e para Deus repreender o devorador, eu falo, minha irmã, Deus não repreende o devorador com oração, o devorador é repreendido com ação e atitude. Eu quero que você entenda nessa noite, nesse momento, que nós precisamos da sua oferta. Nós precisamos que você plante na obra de Deus. Às vezes vamos a um shopping, às vezes saímos, gastamos 30, 40, 50, 70, 80, até mais do que isso, lá fora. E quando chega na obra de Deus, nós queremos dar o que nós temos, queremos dar aquilo que está no nosso bolso, não queremos plantar para colher lá na frente. E eu quero te desafiar nessa noite, a viver uma vida de prosperidade, e não um momento de prosperidade. Essa palavra não é para que você oferte, mas é para que você seja um ofertante. E quem planta tem direito de colher, quem deposita tem saldo positivo para sacar depois. Fica de pé comigo, por gentileza, nesse momento. Eu quero que você dê uma oferta de valor, dê uma oferta que plante na obra de Deus. Tem três princípios, irmãos, três princípios, para que seja próspero na vida financeira. Primeiro, trabalho. Segundo, boa administração. E terceiro, fidelidade. Não adianta você ter um trabalho, ser um bom administrador e não for fiel. Não adianta você ser fiel, ter trabalho e for um mau administrador. Não adianta. Deus fala comigo e fala contigo hoje. Pega a tua oferta, de pé é melhor. Eu queria convidar você para ficar de pé, os pastores, líderes que estão aqui, todos. Nós vamos ofertar na casa do Senhor. Os irmãos estarão passando aí com a UTNT azul, e você tem o direito de plantar na obra do Senhor nessa noite. E eu tenho certeza que a noite desse dia, Deus vai marcar mais uma vez a tua vida, a tua casa, a tua família, porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é ter uma vida em abundância, em tudo, com Jesus na tua vida. Amém? Pega a tua oferta e oferte. Enquanto isso, Andriela Maia estará louvando ao Senhor, bem rapidinho, e você vai adorando a Deus com as suas ofertas. Aleluia! Paz do Senhor, jovens! Aleluia! Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus. Aleluia! Maior que o mundo conheceu, que a natureza e toda criação, se você sabe, louca ele. Maior que saber, que o mundo conheceu, pois tu já eras sem o mundo ser. Maior que os reinos e os tronos seus, e as maravilhas que o mundo jamais viu. Maior que o ouro, saúde e poder. Não há como comparar. Deus sei! Olha o que ele fez por você na cruz. A cruz levou, sabendo o que era o fim, sem reclamar, mesmo sofrendo só com grande dor. Viver para morrer assim. Então parou, pensou em mim, e me amou. Maior que tudo, maior que os reis, que a natureza e toda criação, ele é bem maior. Maior que saber, que o mundo conheceu. Pois tu já eras sem o mundo ser, maior que os reinos, e os tronos seus, e as maravilhas que o mundo jamais viu. Maior que o ouro, saúde e poder. não há como comparar. Deus sei! A cruz levou, sem reclamar, mesmo sofrendo só com grande dor. Viver para morrer assim. Então parou, pensou em mim, pensou em mim, e me amou. Ele me amou. Sem reclamar, mesmo sofrendo só com grande dor. Viver para morrer assim. Então parou, pensou em mim, e me amou. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Pensou em ti, e te amou. Ele te amou. morrer. Sabe o que ele fez? Se quer o que ele fez? Obrigado.